E aí quintalzeiro, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Marcos Pra quem já tá aí no canal mais tempo aí, já sabe como é que funciona aqui, ó As coisinhas que eu faço, as gambiarra Gambiarra não, engenharia Como diz aí o pessoal aí da estrada, das viagens É, engenharia aventureira Vou mostrar aqui pra vocês, ó Uma coisinha que eu fiz aqui, ó, pra quando vai acampar Quando, pra pôr na fogueira, na churrasqueira Aqui, ó, panelinha frigideira pra requentar a carne na churrasqueira Eu vou tá explicando mais ou menos aqui como é que eu fiz essa daqui É, mais pra frente eu vou tá fazendo outras Essa foi só uma, um testezinha aqui, então Não, eu não filmei, porque eu tava fazendo Fiz meio na pressa, que eu já tava com umas coisinhas na mão aqui Então, terminei não gravando Mas eu tenho mais duas dessa pra fazer E vou tá mostrando passo a passo Mas não tem muito segredo não Vou Explicando aqui pra vocês, ó Não tem muito segredo Uma calota, já peguei uma calotinha velha já Que foi doação Aí, aqui na borda Deixa eu virar a câmera aqui, que fica melhor pra explicar Aqui é uma biela Biela que eu já tinha aqui nos motores velhos Calota de fusca, né Do fusca mais moderno Do 7.2, 7.4 pra cima aí Aqui na borda, ela faz uma curvinha Aí, o que que eu fiz aqui? Eu esmerilhei ela, fui passando no esmeril Ela faz uma, uma curvinha aqui assim, ó E vira pra dentro Então, lá dentro dessa curvinha, fica tudo cheio de graxa Cheio de, de sujeira, né Então, eu fui passando no esmeril A parte redonda, foi comendo os dois lados Até Soltar a arruela toda aqui, entendeu Pra ficar Essa beirinha mais higiênica aqui Mais certinho Então, eu fiz essa Essa parte aqui em volta Fiz os dois furos Aqui Esses furinhos aqui já tem Ali um do lado do outro Que é pra sair a água Quando a carota tá no carro Que é enche d'água Conforme vai rodando Vai saindo por esses furos Os parafusos É o próprio parafuso da biela, né Essa aqui era uma biela de Da GM, né O certo mesmo é colocar uma da Volks Mas não tinha na hora Foi essa mesmo Depois de feito a Depois de tirar a borda toda aqui O que que eu fiz? Peguei um monte de madeirinha Que eu tenho aqui Que eu já uso como lenha Pra fazer algumas coisinhas E coloquei ali na churrasqueira E coloquei fogo Fiz tipo uma fogueirinha E pus ela assim Depois assim E foi queimando Pra tirar toda a tinta Toda a sujeira Depois dela toda queimada Eu A tinta ficou toda solta E eu passei ela na escova de aço No esmeril Peguei o esmeril Passei ela todinha na escova de aço Por dentro Por fora Ficou no ferro Depois peguei uma lixa grossa ainda Passei a lixa grossa todinha Aqui ela ficou meio preta assim Mas é de colocar na fogueira Em cima do carvão Entendeu? Aqui dentro Já é mais o queimadinho Das coisas que eu já fiz aqui Entendeu? O pessoal perguntou Se a biela aqui esquenta Ela até esquenta Mas não é muito não Dá pra pegar Principalmente na ponta aqui O calor vai dissipando Então ele Não esquenta tanto não Lógico Você tem que já pôr fora do fogo Se o fogo tá Aqui assim Você já põe na pontinha aqui Põe a brasa aqui Na metade dela pra lá Que aí o calor vai demorar Um pouquinho mais Pra chegar aqui Mas chega Mas é aquilo Você pegou Alguns Um minutinho Uns segundinhos ali Tipo Tirou Pôs em cima de uma mesa Alguma coisa Né? Na Em algum suporte Lógico Na mesa também Independente da mesa Vai queimar a mesa Mas Não dá pra ficar Muito tempo segurando Também não Mas também esfria rápido Tipo Tirou do fogo Deixou Ela em cima da mesa Em algum lugar Já Dá uns Dois minutinhos Depois O cabo já tá frio Já Porque ele Dissipa bem O calor Não 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 Sentir muita Dificuldade Em usar ela não É logo Mais eu vou tá fazendo Mais outras Dessa daqui Eu vou mostrar O passo a passo Aí pra vocês Se alguém tiver Interesse Em adquirir Uma panela Dessa aí também Nós estamos aí Pra fazer Também Quiser O envio Gente Eu só não sei Quanto cobrar Não sei Quanto custa Não sei Aonde arrumar Essas calotas É tudo aqui O rapaz Me arrumou Tal Mas Deixa aí No comentário Aí Se você quer Eu faço Quem tiver calota Dessa aí Derrubadinha Assim Amassada Que vai pro lixo Eu aceito Como doação E aí Deixa aí Nos comentários Se gostou Indica pros amigos Compartilha aí O vídeo Manda nos grupos Pra ajudar aí O canal a crescer Eu tô meio sumido aí Por esses tempos Mas esse ano passado Aí foi Foi meio complicado Aí pra gente Pra todo mundo Aí por causa da pandemia Então não teve muito Os projetos aí Não andaram Falta de dinheiro Falta de tempo Então foi meio complicado Agora eu tô voltando aí E vamos que vamos Esse ano aí Vai ter mais vídeos Toda semana Eu vou tá colocando Vídeo Das coisinhas Que eu vou fazendo Vai ter o vídeo Aqui da panela Tem mais coisa aqui Que eu tô fazendo ali Tem Compressorzinho aqui Vou fazer o vídeo Vou fazer o vídeo dele Tô mexendo ali No câmbio Desse carro Vou fazer o vídeo Do corpo de válvula Revisão do corpo de válvula Do câmbio automático Então tem bastante Coisinha aí Pra ir fazendo E mostrando aí Pra vocês Entendeu Vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Desse Corsa Também Uma apresentação Dele todo aí Do Corsa automático Muita gente Não conhece Vou fazer um tour Aí por ele Assim que ele já Ficar pronto aqui Eu vou tá fazendo Isso daí Então se inscreve aí No canal Deixa seu like aí Deixa nos comentários Se você quer Uma panela dessa Se gostou Deixa no comentário Também Se não quer Se achou Que tá errado Fazer a panela Também Porque tá estragando A calota da Kombi Já teve gente aí Falando já Eu pus umas fotinhos Aí no Facebook Já Pessoal É que estragou A calota da Kombi Essa calota Tá cada vez mais difícil De achar E tal Não Pelo contrário Eu salvei A calota da Kombi Porque a calota Da Kombi Aqui ia pro lixo Porque já tava Toda estraçalhadinha Amassada Já não encaixava Direito na roda Daqui Ela ia Pra sucata Ia Ia Pra derreter Lá na Siderúrgica Então é isso aí Logo mais tem mais vídeos Valeu Tamo junto